Não sejam tontos de deixar um eu te amo passar, porque às vezes não dá pra voltar atrás. Às vezes você perde tempo e aquela palavra que você quiser ter que falar pra alguém, você não consegue, sabe? Não tem esse papo de, ah, eu não sou moleque, eu não vou falar que eu amo meu brother. Pô, eu amo meus brother mesmo, cara. Amo mesmo. E ame-se, cara. Presta atenção no que eu vou falar, por favor. Quando anoitece no Vale Encantado, fica só um fiozinho de luz vermelha lá no horizonte. E todas as crianças do mundo param pra ver o pôr do sol. Ah, o deus das fadas fica tão triste se a gente deixa de ver o pôr do sol. A linha vermelha puxa uma carruagem cheia de estrelas, onde está a deusa dos sonhos e seu pó mágico, que faz a gente pensar coisas lindas. Quando vocês estiverem vistos, pensem em coisas lindas. Balas, travessuras, carinho, carrinho, beijo de mãe, brincadeira de queimado, árvore de natal, árvore de chambuticaba, céu amarelo, bolas azuis, risadas. História de avó. Piccolo de pai. Quando vocês forem grandes e acharem que a vida não é linda, pensem em coisas lindas. Mas pensem com força, com muita força. Porque aí, o céu vai ficar cheio de vacas gordas amarelas, cachorro bonzinho, bruxa simpática, somente de chocolate, caramelos e amigos. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos pensar só em coisas lindas. Brincar na chuva. Boneca nova, boneca velha, bola grande, mar verde, submarino amarelo, fruta molhada, banho de rio, guerra de travesseiro, boneco de areia, princesas, heróis e cavalos voadores. Ei, já está anoitecendo no Vale Encantado. Dorme em paz, minha criança querida. Vamos pensar em coisas lindas até amanhecer. É isso aí, pessoal. Eu quero que vocês pensem em coisas lindas pro resto da vida, que a vida vai ser boa demais, velho. Beleza? Obrigado por tudo.